Música Amados irmãos, amadas irmãs, prazer em falar com vocês neste momento em que a Diocese de Uruaçu celebra os seus 63 anos de criação. Que história bonita, Deus passando no meio do povo, Jesus deixando o seu amor, a sua graça, as suas pegadas na vida do povo que faz esta Diocese acontecer, que acolhe o Evangelho e que evangeliza. São 63 anos de um amor muito grande de Deus para com todos. Aí, neste chão amado, Deus falou com os seus filhos e continua falando. Os mistérios dos sacramentos foram celebrados, as pessoas despertaram para a fé. Eu ouso dizer que santos foram formados e continuam sendo formados. Então, é motivo de alegria, sem dúvida alguma, celebrar esses 63 anos pelos quais nós louvamos e bendizemos a Deus. Desta história, assim, que vamos chamar pequeno dentro da grande história do amor de Deus, da revelação de Deus no mundo. Mas é uma história, assim, que tem uma particularidade porque ela tem a participação de todos que vivem e sabem o que é ser Diocese de Uruaçu. E eu tive a graça, durante esta história de 63 anos, eu tive a graça de viver e participar por 12 anos, de 2007 a 2018. E 2018, quando, no dia 19 de fevereiro de 2019, eu tomei posse aqui na nova Diocese de Teófilo Ottoni. Então, a Diocese de Uruaçu se tornou vacante. Este tempo que aí passei foi, para mim, um tempo muito especial. Um tempo em que está guardado no meu coração e eu quero guardar este tempo, esta experiência, como Nossa Senhora também guardava no seu coração os acontecimentos. Foram tempos maravilhosos de trabalhos, de esforços, de crescimento, não só para mim, mas creio muito também para todo o povo de Deus. Eu não cesso de louvar, de bem dizer, de agradecer a Deus pelo tempo em que Ele permitiu viver entre vocês. E aí, então, eu fui chegando naquele começo sem saber muito bem como viver a missão que Deus me confiava. Mas fui aprendendo. Tive a ajuda de muita gente, dos sacerdotes, dos consagrados, religiosos, religiosos, do povo de Deus, dos seminaristas, de tal forma que posso dizer, fiz uma experiência que muito me ajudou. Mas não para mim, mas para a igreja. E assim foi que aí vivi. Por isso, eu quero parabenizar a Diocese de Uruaçu. Cada pessoa, cada vida que foi tocada neste tempo todo pelo mistério de Deus. Deus olhou com amor e com misericórdia para o seu povo e continua olhando. Então, ao celebrar os 63 anos da história da Diocese, é preciso pedir perdão porque o ser humano erra ou falha. É preciso agradecer porque muitas coisas boas aconteceram. E é preciso pedir a bênção e a graça para poder prosseguir. Amados irmãos e irmãs, um fraterno abraço. E a todos vocês, Deus abençoe. Venha sobre cada um a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.